Com cabo de vassoura, com prego, enfiando o teu cu até sair pela tua boca Seu filho de uma puta! Mas moleque feio, cagado por Jesus, criado por Satanás Por que que você não pegou a sua placa de 100 mil inscritos e sorteou para os seus fãs retardados? Porque para ser seu fã tem que ser retardado Não pode ter cérebro, não pode raciocinar E tem que ser retardado de novo O segundo Deus do YouTube Segundo por quê? Porque o primeiro sou eu, eu sou o Deus do YouTube aqui nessa porra Foda-se, no meu canal eu sou Deus O segundo Deus do YouTube fez um vídeo comentando sobre essa porra E vamos ver o que ele falou, vamos? É como o tio Ben do Homem-Aranha Com grandes poderes, vem também grandes responsabilidades Ele fala isso em todo vídeo, mas é bom pra caralho O que você está fazendo com esse poder que lhe foi concedido? Porque os seus vídeos que eu vi aqui são Cura da hemorroida, o poder de um pum, mandando nudes, o desafio da camisinha, tirando a roupa e jogando Minecraft Você acha que até quando isso vai se sustentar? Se esse é o seu conteúdo pobre? Até quando você acha que as pessoas vão achar interessante a sua cara de lagartixa desnutrida? Eu adoro esse papo Dando a placa que lhe foi fornecida por uma empresa da qual... Pode cortar eco Nando Moura Eu te respondo Tudo isso vai durar por muito tempo ainda Infelizmente Sabe por quê? As crianças são burras Elas gostam desse tipo de merda E quando essa fase passar Toda essa geração de youtuber Já vai estar com o cu cheio de dinheiro É óbvio que tem um youtuber ou outro que ganha 30 mil por mês e gasta 35 Esses sim vão estar fodidos Se prostituindo na esquina por um pão Mas no geral, muitos, muitos, muitos youtubers já vão estar com seus milhões guardados Livres de impostos Porque muitos youtubers não pagam imposto Se vocês não sabem Tem canal aqui que ganha 200 mil reais por mês Vocês tem noção do que é isso? Os pais de vocês tem noção do que é isso? Porque enquanto os pais de vocês se fodem Se matam de trabalhar pra ganhar a merda do salário que eles ganham Tem youtuber ganhando 200 mil reais por mês Vocês tem noção do que é isso? Os seus pais tem noção do que é isso? Foda-se, cansei Geração lixo do caralho